Preste atenção que esse assunto é muito sério. Por favor, coronel, vamos acompanhar esta matéria aqui comigo. Após sobreviver a um tiro de fuzil durante um confronto com a polícia em 2017, este elemento ficou conhecido como peito de aço. Ele era fugitivo da polícia e na noite desta terça-feira, ele foi executado com 13 tiros em Nossa Senhora do Socorro. Aqui você sabe, é olho no olho e bronca na tela. Na última terça-feira à noite, véspera de feriado, a polícia foi acionada via Ciospe para ir até o Marcos Freire 3, onde aconteceu um assassinato. Lá chegando, a polícia se deparou com uma cena, um jovem que recebeu cerca de 13 tiros de pistola. Ele foi identificado ainda no local. Marlton Souza Silva, mais conhecido como Tom Peito de Aço. Por que Tom Peito de Aço? Essa história nós vamos contar para vocês. No dia 16 de janeiro de 2017, Marlton foi preso por assalto, trazido aqui para a 4ª Delegacia Metropolitana. No dia seguinte, dia 17, ele gritava muito no xadrez, dizia que estava passando mal e que precisava ir para o hospital. A encenação foi tanta que ele foi socorrido por um policial e levado para a UPA Fernando Franco, aqui no Conjunto Augusto Franco. Quando chegou aqui na UPA Fernando Franco, Marlton, o Tom Peito de Aço, já não estava mais doente. Ele partiu para cima do policial assim que desceu do carro, tomou a arma do policial, fez o policial refém e daí ele pediu que o policial dirigisse para ele um carro descaracterizado, mas da segurança pública. O policial então foi forçado, porque ele estava com a arma apontada para a cabeça, aí até o Santa Maria. Do Santa Maria, ele foi então para o Parque dos Saróis, mas ele não esperava que no Parque dos Saróis a polícia já estava lá para fazer o cerco. E foi o que aconteceu. Ele bateu de frente com o pessoal do batalhão de choque. Houve troca de tiros. Houve troca de tiros e o Marlton Souza Silva, o Tom Peito de Aço, recebeu um tiro de fuzil. Paz, meus senhores. Tiro de fuzil no peito. Vejam as imagens da época que TV Atalá esteve fazendo a reportagem no local. Marlton ferido com um tiro de fuzil no peito. Ele foi socorrido pelo SAMU, levado para o hospital de urgência João Alves Filho. Lá, ele ficou até o dia 30 de janeiro, onde no primeiro vacino da segurança, ele fugiu. Ele fugiu do hospital, não deixando qualquer pista para a polícia, que só veio encontrar o Marlton em 25 de julho de 2017. Ele foi preso com um simulacro de arma de fogo e um pino de cocaína. Aí não teve jeito. Marlton foi levado para a cadeia, onde ficou um bom tempo. E a última notícia que se sabe é que ele foi crivado de balas na última terça-feira no conjunto Marcos Freire III em Nossa Senhora do Socorro. Sobre o homicídio, a polícia está trabalhando para elucidar este caso. Um assassinato em que ele foi encurralado e vários elementos atiraram contra ele. Está aí, portanto, essa é a história de Marlton Souza Silva, o Tom Peito de Aço. Toda a história narrada nesta reportagem, toda a história está contida em documentos da justiça e da polícia. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que eu fale para a continuação. Muito bem, duas horas mais um minuto. Atenção, eu quero chamar o senhor e a senhora agora. O Douglas Magalhães chegou da rua neste momento. Esse elemento aí que você viu a matéria, que ele narrou toda a história. Teve a oportunidade de se recuperar. Teve a de se regenerar, mas não quis. E acabou morrendo aí. Agora o Douglas Magalhães está aqui no estúdio conosco com o coronel Maurício Unes. Douglas acabou de chegar, passou uma informação ao vivo no link e ele recebeu uma nova informação no momento que ele estava entrando na nossa emissora. Por favor, Douglas Magalhães. Exatamente, quando cruzava o portão de entrada a informação de que um dos elementos que participaram daquela execução do Wesley, na segunda-feira, à tarde, na Carlos Bulamar, que no centro de Aracaju, ele foi identificado. Os familiares abordaram os policiais, como eu falei, lá próximo ao velório, entregaram duas pistolas, 380 e também o carro utilizado no assassinato. Este homem está se apresentando neste exato momento no DHPP. Com um advogado, ele está se apresentando. De acordo com a polícia, faltam mais dois, que três participaram da execução, Cláudio. Então, a qualquer momento, esse homem vai ser preso? A qualquer momento, ele se entrega à polícia. Ele vai se entregar à polícia, inclusive, com um advogado, de acordo com... O parente prometeu à policial, ontem, no velório, ele vai se entregar. Vamos lá em casa, que eu vou entregar o carro e as armas. Duas pistolas, 380 e um veículo Gol, que foi utilizado. A ficha caiu na mesma hora, porque aquela rua é cheia de câmeras, Unis. O pessoal da Rádio Patrulha correu, diligenciou, foi muito rápido. E agora, ontem, os parentes, a casa caiu, entregou tudo. Maravilha, maravilha, Coronel. É bom fazer programa assim, mostrando o êxito das nossas polícias que estão trabalhando. Coronel Maurício Unis, parabéns, Douglas, pela informação e os detalhes. Sobre o crime do Santos Dumont. Opa! Sobre o crime do Santos Dumont, aumenta o volume da TV. Aquela narrativa que apresentamos pode modificar muita coisa. Vai ser tamanco, sem cor, pau, puro. Eu prometo, não posso adiantar nada. Não desliga aí, porque você sabe que às 18 horas a Mari chega trazendo o arremate do dia com Cidade Alerta e atualização dessas informações. Valeu, meu campeão de audiência! Valeu! É isso aí!